Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo que tá aqui no título aqui embaixo Vou alisar meu cabelo novamente, por que novamente? Porque eu já mostrei pra vocês prestando meu cabelo Só que esse aqui é diferente, eu vou usar a mini chapinha, né? Que ela é mais pra precisão, mais pra, enfim, passar na franja, essas coisas Então vamos ver o resultado e como vai ficar, tá certo? Então eu vou tentar planchar aqui pra ver no que vai dar Se vai ficar bom ou não, mas eu acho que, não sei, nem vou opinar, né? Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like, tá bom? Se inscrevendo por aqui Se você é novo, ativa o sininho pra sempre receber notificações e me acompanha no Instagram Se escutarem algum barulho aí é porque é assim mesmo, gente, então enviando os barulhos aí de fundo E é isso, bora começar Eu tô falando dessa mini chapinha aqui, eu comprei ela na Shopee É um pretinho com vermelho, tinha várias opções de cores lá Deixa eu abrir aqui, ó Ela é bem pequenininha, dá pra carregar na bolsa Ela é precisão mesmo, sabe? Olha só O fiozinho dela Ela é tipo assim Bem bonitinha Bem baratinha ela também Aí aqui tem um botão E tem a luzinha que acende aqui Ó Bem branquinho o fio também E aí eu vou usar na extensão Já vou ligar ela Vou mostrar pra vocês, ó Acende a luzinha aqui, ó Já vou deixando esquentando aqui E aí eu vou usar a pente Esse aqui também pente fino E duas piranhinhas Enfim, bora começar A prechar esse cabelo Olha só como é que ele tá Tá com bem pouquinho creme Tá a fluar Sem contar que eu dormi com ele solto, né? Aí fica assim, bem fluar A franja também fica ondulada, né? Enfim, bora começar E aí eu vou ficar fora E aí eu vou ficar fora E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, finalmente terminei E aí Eu não passei óleo Nada, gente Mas olha só Porque pra mim, né? E aí Quase, quase E aí E aí E aí E aí